Olá, tudo bem? Meu nome é Simone Baginski, eu sou advogada especialista em Direito Tributário, Societário e tenho MBA em Gestão de Negócios. E sou aqui professora do Portal de Auditoria e estou convidando a todos a conhecer o nosso curso Holding Familiar, Planejamento Patrimonial e Sucessório, Seus Benefícios e Proteção Patrimonial. Esse curso objetiva a gente conhecer as ferramentas dispostas na nossa legislação a respeito do direito civil, direito sucessório, direito tributário, de que forma conciliar essas ferramentas e o que há de disponível hoje para a gente pensar em perenidade patrimonial, em proteção patrimonial, em conciliar os diversos interesses dos entes familiares nessa Constituição de Holding e nesses planejamentos patrimoniais. Venha conhecer conosco esse curso maravilhoso que trará noções de diversas áreas do direito e será um assunto de inúmeras indagações e de inúmeros estudos. Venha com a gente! Venha com a gente!